Maquiagem pronta O seu azar, o tanto é muita coragem, é pouca O outro da manhã, cê pega o Uber, com a cara de soro Com o salto na mão, o alto seco no ovo Toda descavelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, vivo do arrasado O outro da manhã, cê pega o Uber, com a cara de soro Com o salto na mão, o alto seco no ovo Toda descavelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, vivo do arrasado Quero cuidar meu parceiro, Luquinha, Lapa dos Pedrais, Gautinho, chega mais! Sucesso, Lama dos Pedrais, agora pega a sona, vamos juntos, vem! Rase de três, ela já tá na balada A zero hora, ela já zerou duas garrafas Tira a roupa da sua boca, tão querendo tirar sua roupa O seu azar, vontade é muita coragem, é pouca O outro da manhã, cê pega o Uber, com a cara de soro Com o salto na mão, o alto seco no ovo Toda descavelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, vivo do arrasado O outro da manhã, cê pega o Uber, com a cara de soro Com o salto na mão, com o salto na mão, com o salto no ovo Toda descavelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, saiu pra arrasar, e voltou arrasada O outro da manhã, cê pega o Uber, com a cara de soro Com o salto na mão, com o salto no ovo Toda descavelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, saiu pra arrasar, e voltou arrasada O outro da manhã, cê pega o Uber, com a cara de soro Com o salto na mão, com o salto no ovo Toda descavelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, e voltou arrasada Pra dançar gostoso, cê tá doido